E aí, gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para fazer a questão 146 da prova rosa do Enem. Vamos lá? A transferência eletrônica disponível TED é uma transação financeira de valores entre diferentes bancos. Um economista decide analisar os valores enviados por meio de TEDs entre cinco bancos, 1, 2, 3, 4, 5, durante o mês. Para isso, ele dispõe esses valores em uma matriz, A igual a EJ, em que o I, que é a linha, está de 1 a 5 e a coluna de 1 a 5. E o elemento A e J corresponde ao total proveniente das operações feitas de TED em milhão de real transferidos, aqui que é importante, transferidos do banco I para o banco J. Então, a linha mostra qual banco que transferiu. Tudo bem? E a linha J é a coluna durante o mês. Observe que os elementos A e I igual a zero, uma vez que TED é uma transferência entre bancos distintos. Então, quando linha é igual a coluna, dá zero por quê? Ele não transfere, o TED não é dele para ele mesmo, dele para um outro, tá? Esta é a matriz obtida para essa análise, tá? Aqui é a matriz. Com base nessas informações, o banco que transferiu a maior quantia, via TED é o banco, ele quer a maior quantia. Então, vamos lá. Aqui você tem o banco 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Você tem que focar na linha, porque ele quer o banco que fez a maior transferência. Você vai pegar os números que estão nas linhas e vai somar. Por quê? Aqui, ó, o banco 1 transferiu para o 1. Nada. Ele não transfere, não faz TED para ele. Aqui, o banco 1 fez para o banco 2, né? Porque o elemento, linha 1, coluna 2, né? Para o banco 1, para o banco 2, fez 2, no caso, 2 milhões, né? Para o banco 3, ele não fez nada. Para o banco 4, ele fez 2 milhões. E para o banco 5, ele fez 2 milhões. Então, qual foi o total que ele fez aqui? 6, só você somar. Só fazer isso. Questão de interpretação, questão fácil, não pode errar. Vai fazer falta lá na frente, tá legal? Aqui, ó, só somar a linha 3, somar a linha aqui, 3, 4, somar a linha 4, 3, 4, 5. Qual foi o banco que fez a maior? Foi 1, gabarito letra A. A maior quantia, eu vi a TED, foi o banco 1, gabarito letra A. I love MPP. Show de bola? Então, bichinho, deixa o seu anotado aí, não erra, interpretação, de repente, nervosismo, que confunde com a coluna, mas ele deixou bem claro. Por isso que ele não é, no método MPP, a gente ensina vocês a sublinhar. Transferido do banco I para o banco J, ou seja, o banco que está transferindo é o da linha. Show de bola? Beleza, então, gabarito letra A. Valeu, gente! Daqui a pouco eu estou de volta com a questão 147 da Prova Rosa. Valeu!